Oi, amores! Tudo bem com vocês? Patrícia Cavalcante aqui. Hoje eu trouxe uma ampulheta e já já eu explico por que eu trouxe essa ampulheta aqui, tá bom? Bom, esses últimos dias eu tenho gostado bastante dos comentários de vocês, dos likes de vocês, às vezes dos compartilhamentos com as amigas da dança, as amigas que precisam de alguma coisa a mais, de uma motivação, de um up, de um ensinamento extra pra poder dançar, né? E eu só tenho a agradecer a vocês por todo o carinho. O negócio é o seguinte, montei um canal no Telegram, onde eu deixo você por dentro das novidades, onde eu mando vídeos, mando áudios exclusivos só pro pessoal do Telegram, só pro pessoal que tá ali. Manda algumas reflexões, mando dicas, às vezes respondo perguntas, enfim. Aqui embaixo desse vídeo vai estar o link pra você entrar nesse canal do Telegram. Aqui embaixo do vídeo, na descrição vai estar o link. Ah, mas Pátia, eu não sei o que é Telegram. Onde que eu acho? Seguinte, ou na sua Play Store ou na sua Apple Store você vai escrever Telegram, com M no final. Telegram. Escreveu Telegram, vai ver lá um aplicativo com fundo azul e o aviãozinho branco. Vai clicar nele, vai instalar. Vai colocar o seu número como se fosse um WhatsApp normal. Vai entrar lá, volta pra esse vídeo, bum, clica no link da descrição pra entrar pro canal do Telegram. Pra eu ficar me comunicando com você, pra eu enviar alguma coisa, pra você também estar mais próxima de mim, né? Quanto mais próxima você estiver, melhor. É o seguinte, aqui eu tenho uma ampulheta. Essa ampulheta, ela tem uma representação. A areia que tá caindo aqui agora, tem uma areia caindo aqui. Essa areia que tá caindo, ela representa o presente. Essa areia que tá caindo, representa o momento presente, representa o aqui e agora. Se você estiver presente aqui e agora, você vai ser feliz. Porque aqui e agora está tudo bem, tudo está no seu lugar. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Aqui e agora. Eu tenho um chão pra pisar, tenho uma cadeira pra sentar, pra pôr minha bunda. Eu tenho o que comer, tenho o que beber. Eu tenho pessoas queridas, né? Ou enfim, cada um tem algo pra se apegar o aqui e agora. Se você se concentrar no aqui e agora, você vai ser feliz. Quando você for se alimentar, quando você for comer, você pega o teu pratinho de comida e foca nele. Se alimenta, prestando atenção no que você tá comendo, sentindo os sabores. Deixa o celular de lado e só se alimenta. Quando você for tomar banho, só tome banho. Mantenha aqueles 10 minutinhos, 15 minutinhos. Não sei de quanto tempo é o seu banho, né? Mas aqueles 10 ou 15 minutinhos, você vai usar só para tomar o seu banho. Você vai estar presente no momento presente. Estar presente no momento presente é uma meditação. E isso diminui estresse, ansiedade, diminui sintomas de depressão, diminui uma série de fatores que muitas vezes são prejudiciais pra sua saúde e pra sua felicidade. E quando você for ensaiar os seus 15 minutos diários, você vai estar presente pra aquilo. Fazendo só seus 15 minutos diários, sem pensar em nada que vem depois. Ah, mas Paty, se eu não pensar, como que eu vou me programar? O que que eu vou fazer? Minha agenda? Meu bem, faz uma agenda no Google Agenda. Coloca teus compromissos lá. Todo dia à noite ou no final de semana, domingo à noite, assim. Você programa suas coisas da semana, suas coisas do dia e você vai fazendo o que está ali no seu alcance, o que está de acordo com o que você pode fazer. Não tenta fazer tudo ao mesmo tempo. A gente às vezes tenta ser multitarefa e a gente não faz nada. Nada sai bom, nada sai bem feito. A areia que ainda não caiu, ela representa o futuro. A areia que está aqui, que ela não caiu ainda, ela representa o futuro. E o futuro, se a gente ficar muito focado no futuro, no que ainda não veio, no que ainda não aconteceu, no que está por vir, ter dúvidas, ficar com medo, a gente fica ansiosa. Excesso de futuro causa ansiedade, aquele aperto no peito, aquele nó na garganta, uma sensação ruim. Isso não faz bem pra você, isso não vai fazer bem pra sua saúde, isso vai ser ruim, ok? Então, se você ficar muito no presente, ficar no presente, no momento presente, você será feliz. Se você olhar muito pro futuro, você ficará ansiosa, você não vai ficar feliz, você não vai estar bem. E a areia que já caiu, que está aqui embaixo, ela representa o seu passado. O seu passado não tem o que você fazer pra mudar, o que aconteceu, aconteceu, não dá pra reverter, não tem como voltar atrás. E essa areia que representa o passado, se a gente ficar muito nela, a gente começa a entrar em depressão e dá adeus pra vida. A pessoa que fala, eu era, eu fui, eu fiz, eu fazia, eu tinha, essa pessoa está olhando muito pro passado, está conjugando o verbo muito no passado. Ela está começando a dar adeus pra vida, você sabe que o universo, ele se encarrega de levar essa pessoa embora, né? De realmente concluir esse adeus que ela está dando pra vida. Então, passado, presente e futuro. O futuro vai depender, é claro, das ações que você tomar aqui no teu presente, mas você não precisa ficar ansiosa por ele, porque pode ser que ele não chegue. Nós somos seres finitos e a gente não para pra pensar que hoje a gente está aqui e amanhã a gente pode morrer. Amanhã pode não existir mais eu, você, pode não existir, pode acabar assim, ó. Pra morrer, só precisa estar vivo e a gente cai pra essa realidade, essa realidade é dura, essa realidade dói. Então, o que você faz a partir de agora? Começa a prestar atenção na areia que está caindo, no teu presente, no aqui e agora. E começa a cuidar de você, da sua saúde, fazer aquilo que você gosta, aquilo que você ama, se concentrar naquilo que você está fazendo. Se não, acontece que chega no final do dia, a gente nem sabe como que a gente passou o dia direito, porque foi tudo tão, uma coisa em cima da outra, ansiedade, multitarefa, que a gente não conseguiu viver aquele dia. Eu sei que não é uma coisa fácil, mas deixe tudo de lado quando você for se alimentar, só pra se alimentar. Se tiver alguém na mesa junto com você, converse com essa pessoa, não com o celular. Quando você for descansar, só descanse. Quando você for olhar o horizonte, só olhe o horizonte ali no momento presente, faça. Fique no presente, esteja no aqui e agora, tá bom? Essa é a mensagem de hoje, eu espero que você tenha gostado dessa mensagem de antes da aula, pra trazer pra você um pouco de consciência pra o que está acontecendo à sua volta, que às vezes a gente não para pra pensar, a gente não para pra olhar, e aí a nossa vida tá passando, o nosso tempo tá acabando, porque um minuto vivido é um minuto a menos na vida da gente. E se a gente puder viver da melhor forma possível, fazendo aquilo que a gente gosta, cuidando da gente, tendo amor pela gente, a gente consegue ter amor por outras pessoas, cuidar de outras pessoas, e contribuir também com outras pessoas. Tá bom, meus amores? Agora a gente vai começar a nossa aula. Hum, com a minha ampulheta linda, gente. Vocês não têm noção de como foi difícil achar uma ampulheta. Eu procurei em vários locais da minha cidade, eu não encontrei, no final eu comprei pela internet, porque eu não achei nem na 25 de março, pra vocês terem noção. Procurei na 25 de março, não achei, nas lojinhas de fantasia. Não achei, mas agora está aqui minha ampulheta pra fazer essa analogia. Sem essa ampulheta não dava pra fazer essa analogia, eu precisava disso aqui pra ficar ilustrado, pra não ficar uma conversa muito chata. Mas é isso, amores. Vou ligar o nosso somzinho, pra gente poder começar. Sonzinho ligado, a gente vai fazer um alongamentozinho breve, e a gente vai treinar um pouquinho dos movimentos da dança do ventre. Hoje, movimentos ondulatórios, sinuosos, pra você que está começando a dança do ventre, ou que está indo pra dança do ventre e está com dificuldade. Mesmo pra você que está começando do zero, nunca fez uma aula na vida, esse tipo de conteúdo é pra você. A gente vai passando passo a passo. E não se desespere se não sair perfeito logo no primeiro momento, porque existe uma possibilidade muito grande de não sair. Pode ser que não saia, existe essa possibilidade. E se não sair, o que você vai fazer? Vai desistir? Não. Você vai lá e vai treinar 15 minutos todos os dias. Eu não sei se já saiu ou se dá pra sair um vídeo onde eu falo 20 razões pra você treinar 15 minutos todos os dias. E esses 15 minutos fazem toda a diferença na sua vida. Em todos os aspectos. Vamos lá, então, no nosso passo a passo. Hoje a saia é do ateliê Patrícia Cavalcante, eu não resisto, né? E às vezes eu gosto de vir com alguma coisinha diferente. E de me sentir mais feminina, mais com saia longa. Não sei vocês, mas eu gosto muito de estar de saia longa. Mãozinha embaixo, dobra joelho, sobe, meia ponta. Respira. Mãozinha lá em cima, como se fosse pegar alguma coisa. Afasta a perna, afasta a mãozinha da lateral. Como se fosse pegar alguma coisa na lateral. Ombro pra trás e pra baixo. Frente. Alonga a perna, puxa pro perto do seio. Ai, Pati, não me equilíbrio. Gosta alguma coisa, coloca lá na frente. Segura a perna atrás. Pezinho, tenta encostar ao máximo no bumbum. Outro lado, segura na frente. Puxa. Puxa. Segura atrás. Ai, Pati, não consigo me equilibrar. Faz isso que eu tô fazendo agora. Ai, mas eu quero me equilibrar. Olha pro ponto fixo. Mantenha. Perninhas afastadas. Lateral e lateral. Desliza pra lateral. Desliza. Desliza. Natural. Dois. 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 Um pezinho do lado do outro para dar uma aquecidinha, alterna o joelho frente e trás, acelera, relaxa ali, senta um pouquinho no banquinho. Vai sentir os seus pezinhos nesse momento, calcanhar, lateral do pé e dedinhos do pé. Caso você não consiga acompanhar, volta esse vídeo, começa desse momento outra vez, se está tudo bem. Calcanhar, lateral, frente. O padrão acompanha. Calcanhar, lateral, frente. Calcanhar, lateral, frente. Calcanhar, lateral, frente. Calcanhar, lateral do pé, dedinho da frente. Respira. Eu sei que no início dá uma certa dificuldade de assimilar, mas tá tudo bem, tá normal. Tá, minha mãozinha? Ó o charme. Vai ganhando consciência corporal, você vai aprendendo e aos pouquinhos você vai encaixando. Vai ganhando consciência corporal, você vai aprendendo e aos pouquinhos você vai me enxergar. Digamos que você faz a sua aula, separa 30, 40 minutos para fazer a sua aula pelo menos, uma hora, depende da sua disponibilidade na semana, uma vez por semana, e todo dia você complementa treinando 15 minutos todos os dias. Você consegue treinar 30 minutos uma vez por semana e 15 minutos todos os dias é bacana. Por quê? O aprendizado do movimento eu não conto como treino, porque é aprendizado, você tá vendo ele pela primeira vez. Treino é quando você pega ele e tenta repetir, replicar, fazer de novo, fazer mais uma vez. Do mais parecido possível com aquele que você tava fazendo. De dentro, pra fora. Ai, empate às vezes eu sinto dor na minha lombar, o que que eu posso fazer? Você pode encaixar o seu quadril pra evitar que a sua lombar sofra. Por isso que eu peço na postura. Pezinhos, joelhos, namoro, encaixa o quadril quando deve dar um metro bem, relaxa o ombro, levanta o queixo. Pra justamente manter a sua lombar estabilizada e evitar esse forço desnecessário. Se a sua lombar estiver desencaixada, ela vai ficar aqui, ó. E a sua lombar sofrendo. Se estiver encaixada, ela vai ficar dentro do eixo, vai ter tudo aqui, ela não vai sofrer. Então, macaquinho sem bumbum, encaixa o quadril. Encaixar o quadril é desempinar o bumbum. Bumbum empinado, desempinado. Bumbum desencaixado, encaixado. Encaixa o quadril pra fazer os movimentos, tá? Encaixa o quadril, respira. Vamos alongar o tronco à frente pra evitar a dor da lombar. Pezinhos paralelos estendem. Abra o joelho e desenrola devagar, a última coisa chegar na cabeça. Muito bom! Agora a gente vai trabalhar o cabelo. Só que a gente vai trabalhar segregando as partes do corpo pra chegar lá, ok? A gente vai começar com o peito fora dentro. Agora eu vou passar pra vocês o camelo. Só que eu vou passar de forma segregada. A gente vai treinar aqui segregado. Depois a gente vai fazer mais uma forma de treino pra você ir fixando esse conhecimento e aprendendo aos pouquinhos. Pode ser que esse movimento demore pra sair do seu corpo. Tá? Peito, fora e dentro. Fora, dentro. Não sei se eu já falei em algum outro vídeo que tá tendo obra aqui do lado. E, gente, não vou mais parar o vídeo, não. Vou deixar rolar. Fora, dentro. Basta, não sei como fazer, estabiliza, o paninho encaixa, só peito fora. Fez peito? Vai trazer, projetar o tronco em frente, vai projetar o abdômen em frente e encaixar o quadril. Tronco em frente, abdômen em frente e encaixar o quadril. Tronco em frente e encaixar o quadril. Bate, eu não estou conseguindo ainda, calma meu amor. A gente vai aqui na nossa querida amiga parede. Consiga uma parede para você que tudo está bem. Bem, peito, abdômen, quadril da seguinte forma. Pezinho, dedão encostado na parede, vai vir peito, abdômen, quadril e joelho. Você vai encostar, peito, desencosta o peito, encosta só o abdômen, desencosta o abdômen, encosta só o quadril, desencosta o quadril, encosta só o joelho. Peito, abdômen, quadril e 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 joelho. Fica tranquila que esse movimento demora para sair. Não é à toa que a gente treina, 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 treina e treina muito para ele poder ir saindo e fluindo e melhorando. natural e tá tudo bem. Treina nos seus 5 minutos, nos 15 minutos você separa 5 minutos para treinar na parede e treinar fora da parede. para ele funcionar, para você conseguir fazer ele com o tempo e ele ficar com um movimento bem bonito. Muito bom! A gente vai trabalhar os redondinhos. O redondinho agora fora do eixo. Põe a mão no quadril para facilitar um pouquinho a sua vida. Respira, lateral, frente, lateral, trás. Sente o pezinho direito, dedinho dos pés, pés esquerdo para acompanhar. Outro lado. Muito bom! Volta! Veja lá! Parou aqui, respira, dobra o joelhinho, senta no banquinho. A gente vai passar para o redondinho dentro do eixo. Mesmo redondinho, só que dentro do eixo. O que eu falo dentro do eixo? Pensa o umbigo nas costas, pensa só o quadril. Dobra o joelhinho, faz só com o quadril. Encaixa, lado, desencaixa, lado. Os sinuosos, os arredondados, eles são sempre mais difíceis que os sequinhos. E está tudo bem, faz parte. Não se apega tanto a ser mais difícil ou não conseguir. Troca o lado, faz o outro lado. Do lado. O importante é você ir comemorando os pequenos sucessos. Conseguir determinado movimento, estou muito feliz e vou comemorar. E comemore aquele determinado movimento. Não fica se martirizando quando você ainda não conseguiu. Faça a sua parte, faça o que está no seu controle e depois você vai conseguir. 15 minutos todos os dias. Começou, não para mais. Quadril, quadril. Outro lado. Muito bem, senti a dor na perna. Aqui um quadril. É normal e está tudo bem? Está tudo em ordem? Não tem nada de errado? Por que? A sua musculatura está sendo propagada aqui. A gente está te fortalecendo, te deixando flexível, inteligente. E diversos outros adjetivos bons para a sua saúde. Para você como mulher sensual. Que você é uma mulher bonita, feminina. Que você é. Mesmo que você ainda não acredite. Você é muito bom. A gente vai trabalhar mãozinhas e a gente vai trabalhar bracinhos com charminho. Mãozinha. Puxa o dedinho. Puxa o dedinho. Puxa o dedinho. Puxa o dedinho. Relaxa o dedinho. Puxa uma. Órhanalinha. Puxa o dedinho. Puxa. Puxa uma. Puxa um. A gente vai relaxar o bracinho aqui, mas a gente vai usar de outra forma, a gente vai alternar, da seguinte forma, uma palma aponta para baixo, dedinhos, outra palma para cima e troca. Relaxa o braço. Olha o tronco, entenda para frente, entenda para trás só um pouquinho. Faz como se você tivesse uma bolinha aqui, se você estivesse passando a mão em volta na bolinha. Esse já é outro. Sobe a mão lá em cima, estica bem o braço. Passando a linha do corpo, direto para fora, abriu lá em cima. Passando a linha do corpo, vira lá em cima, estica bem o braço. Passamos o braço, feche o olho. Obrinho Na mão lateral Fazem carinho no rosto Outro lado Carinho no rosto As duas Fazendo o rosto do rosto Obrinho vai circular Aqui nas laterais Vamos experimentar andando A gente consegue vir aqui Camelo Obrinho Camelo Outro pra frente Segura o cabelo Camelo Bolinha De lado Camelo Camelo Mão 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 Desce mão à frente. 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 Muito bom! Respira, natural. Muito bem, amore. Eu tenho que te contar uma coisa. Sabe? Deixa eu tirar a música primeiro. Sabe qual é um dos segredos para a dança do ventre sair bonita? É a repetição. Nossa, mas Pátia, eu estou careca de saber. Se você está careca de saber, você está repetindo 15 minutos todos os dias, você está fazendo 15 minutos. Todo mundo tem 15 minutos. No seu dia, com certeza, você passa 15 minutos fazendo várias coisas assim. Que não agregam, que não vão trazer benefícios concretos para a sua vida, para a sua saúde. Por exemplo, ficar nas redes sociais. Tem um lugar no iPhone que você consegue ver quanto tempo você ficou nas redes sociais. A gente fica um tempo absurdo nas redes sociais. Você sair um pouquinho das redes sociais e focar em treinar os seus 15 minutos, eu tenho certeza que você vai conseguir. Ai, Pátia, mas esse vídeo aqui tem meia hora? Sim, porque eu estou fazendo junto com você, estou explicando, não estou só treinando o movimento e eu estou ensinando. Para muita gente, esses movimentos são novos. Então, você vai pegar daqui e depois diluir em 15 minutos durante a semana. É tipo comer duas castanhas por dia. Tomar uma dose de floral por dia. Fazer todo dia um pouquinho. Todo dia. Você pensa sobre aquilo, te dá a consciência corporal. Veja o vídeo depois. 20 razões para praticar dança do ventre. 15 minutos todos os dias. Eu tenho certeza que a sua visão vai mudar e que você vai arranjar tempo. E você vai conseguir encaixar na sua rotina de forma que não fique pesado. Que não tenha muito esforço mental na hora de você fazer. O que é esforço mental? Ah, é você ficar pensando. Tenho que fazer aquilo. Tenho que fazer aquilo. Vou fazer aquilo. Vou fazer daqui a pouco. Gente, eu tenho isso. Eu sou um ser humano. E às vezes eu vou gravar algum vídeo para vocês alguma coisa. Ou vou fazer alguma coisa que está difícil para mim. Porque tem momentos em que eu preparo uma analogia, preparo alguma coisa, mas ainda não está palpável. E aí eu fico procrastinando. Quanto mais palpável eu consigo colocar a história ou a analogia, Mais fácil é de eu gravar para vocês. Ou quanto mais eu encaixo na minha rotina, mais fácil é de eu gravar para vocês. Eu estar aqui fazendo esse conteúdo de valor para vocês. Para te ajudar de fato no seu caminho de dança. Então eu estou aqui e tirei o meu tempo para cuidar do seu caminho de dança. Para cuidar de você. E eu preciso de sua ajuda para cuidar de você, do seu corpo. Então você vai encaixar isso na sua rotina. Assim como eu encaixo as coisas na minha rotina. Sou um ser humano, também sou falha. Mas eu tento o máximo fazer da melhor forma possível. Eu sei que você também é um ser humano. Você também é um ser humano falha. E que você vai conseguir encaixar 15 minutos todos os dias. Que seja de manhã, que seja tarde, que seja noite. Mas encaixe na sua rotina. Todo dia depois de tomar café. Vou fazer 15 minutos. Não interessa os porquês. Eu vou fazer 15 minutos. Ah, tal pessoa está chamando. Pera aí, daqui 15 minutos. 15 minutos todos os dias. Encaixa isso na sua rotina. Que você não vai precisar mais ter esforço mental. Você só vai fazer. Tá bom? Eu deixo para você um beijo grande. Ah, eu vejo você nos próximos vídeos. Não se esquece de deixar o like. De se inscrever no canal. De clicar no sininho. De clicar no sininho. Para ativar as notificações. Eu preciso que você ative as notificações. Para que você possa receber meu conteúdo. Toda vez que eu postar um vídeo. O YouTube te notificar. Porque ele não vai te notificar. Só se você se inscrever no meu canal. Você tem que se inscrever e. Bum. Colocar as notificações. Ativar as notificações. Tá bom? E o negócio é o seguinte. Lá embaixo aqui. Na descrição do vídeo. Tem o link do Telegram. Clica lá no link do Telegram. Para você entrar para o grupo. Para você entrar para o canal. Para você receber mensagens minhas. Tá? Então é isso. Fica por aqui hoje. Deixo para você um grande beijo. E te vejo aí. No próximo vídeo. Até mais.